É verdade que 21 parlamentares chegaram agora à casa. Então, isso fez com que um sangue novo pudesse oxigenar a Assembleia Legislativa. Temos visto aí já alguns comportamentos de parlamentares que, além de serem legítimos políticos, ou seja, lideranças entre populares, entre os seus sindicatos, entre as suas classes de trabalhadores, ou as classes empresariais, mas que também comungam e fazerem uma participação mais efetiva aqui na nossa Assembleia Legislativa. O plenário tem sido bem participativo. Entretanto, ainda vejo uma pouca participação nas comissões. Tanto é claro que, acredito que nesses três meses aí que nós estamos completando já no próximo dia 30, acho que poucas audiências públicas foram realizadas. Isso ainda é uma falta de aproximação que o Poder Legislativo deve ter entre os seus, ou seja, os deputados, mas principalmente envolvendo segmentos que merecem a nossa atenção com relação aos variados temas que nós temos para debater aqui na Assembleia. Estou aqui há cinco mandatos, mas quem sou eu para qualificar qualquer parlamentar? Todos eles, para mim, são autênticos representantes do povo e todos têm o seu brilho e, principalmente, o seu apelo popular por aqui terem chegado e inspirar a confiança de todos, Edson. Então, o que imagino é de que a renovação que existiu no Parlamento nesse momento, ela fez com que houvessem pessoas melhor preparadas entrando aqui, muito embora se diga que ele não é levado em conta pelo eleitor apenas o aspecto qualitativo, mas a quantidade de votos é que faz com que as pessoas possam chegar aqui. Mas eu lhe dou um exemplo muito franco, meu, já deputado veterano da casa. Meu avô, Murilo Aguiar, foi deputado por cinco mandatos e não tinha sequer o ensino fundamental completo, mas era um líder nato junto à população do Estado do Ceará. Meu pai, Francisco Aguiar, tinha pouco mais do que o ensino médio. Iniciou o curso superior, mas foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça por dez anos e governou o Estado do Ceará. Eu tenho três formaturas, tenho também meu preparo através de mestrado e tudo, mas nem por isso tenho uma melhor qualificação do que ele, embora melhor preparado a nível educacional e em termos de ciência e tecnologia, mas o apelo popular, aquele cheiro do povo é o que é fundamental para aqueles que estão aqui no Parlamento Estadual.